Mano, essa conversa, eu tô me sentindo... Eu queria até perguntar isso pra vocês. É ruim quando você tem que ter um assunto que você não pode subir tanto nível, né? Tipo, de informação, assim, tipo... Não, acho que eu nunca expliquei essas paradas pra ninguém. Didaticamente, eu tô até gostando. Parece que eu mando pra caralho. Cara, eu tô me sentindo bem... Porque eu me sinto assim quando... Eu tô me sentindo inteligente, talvez pela primeira vez. Quando eu tenho que conversar sobre quadrinhos... Quando você bater lateral, você tem que segurar a bola em cima da cabeça. Se você jogar assim, manda voltar. Aí, ó, isso aí eu não sabia, tá vendo? Explica. É sério, é sério, velho. Explica o impedimento pro Lodi. É, o impedimento. Porque eu tava falando pro Bubi e pro Cauê outro dia, que eu não entendo, porque o cara tá lá jogando. O cara ganhou a bola. Aí, do nada, na televisão, os caras congela e mostra uma linha do nada digital que nem existe no campo. Isso aí eu entendo até hoje. É, e os caras falam, ah, o cara não pode fazer o gol porque ele tava impedido. Quem impediu ele? O bandeirinha ali, do nada? Tipo... Ó, o Matheus tá falando aqui, ó. Caralho, o Lodi tá sustentando o pau porque ele não tem a menor afinidade. Eu não tenho. Mas é real, cara. É real. É um salve pro chat aí. Ó, os caras falando o salário do Lomba. O chat tá participando aqui, sensacional. Aí, ó, que da hora. Porque, realmente... O Lomba, qual salário do Lomba? Falaram? Falou que é 150. É, então. Eu falei 200. Eu falei 100. Ai, tá perto. 100 é 200 que eu falei. É, então. É, é porque realmente é um assunto que, tipo, eu nunca tive afinidade. Já recebi convite pra ir em estádio ver jogo e tal. Só que fala, cara, pra que que eu vou ficar lá gritando? Mas estádio é diferente. Eu acho que pra quem não gosta de futebol, ir num estádio é diferente do você ver um jogo na TV. É a mesma coisa de alguém te convidar pro show de um músico ou de uma banda que você não curte muito, mas o show é da hora você ver. Ah, é. Porque é diferente a experiência de você estar lá. A energia do ambiente agora. A energia de ver a performance ao vivo e ver várias coisas no estádio que na televisão você não vai sentir, a torcida cantando, ou coisas que você vai reparar dos arredores além do jogo também. Então, assim, de repente, vai. A gente vai falar da Gal Costa agora, que morreu essa semana, que era uma, tipo, mãe de todas as rosas. Eu não ponho a Gal Costa pra ouvir. Não? Não, assim, não costumo. Mas se alguém me chamasse pra ir num show da Gal Costa, o show do Neymato Grosso, o show dos caras que eu não costumo ouvir no meu dia a dia, eu vou, mano. Porque é uma coisa que vai ser legal a experiência. E eu acho que você ir um dia no estádio ia ser da hora, você ia curtir. Cara, eu acho também que o clima é muito maneiro. Como experiência antropológica. O clima é muito maneiro. Mas depende do estádio também, por causa dos acessos, né? Que tem estádio pra você sair e entrar também é bem, tipo... Complicado. É, entrar não, mas pra sair, né? Outro dia eu fui cobrir um jogo... Mas você fala isso porque você é famoso? É. E aí as pessoas vão ficar... Ô, Magal! Ó, quem estiver comprando o selo azul no Twitter, eu vou bloquear. Viu o Felipe Neto falando isso, né? Cara, o cara quer estar no camarote só ele. As pessoas não podem pagar pra estar no camarote com ele, tá ligado? Não pode. Não pode pagar. Eu quero pagar pra estar aí no seu camarote. No seu não, da galera. Não, mas não. Vou te bloquear. Bizarro. Beijo, Felipe Neto. Mas o... Não, é porque eu estou meio traumatizado com Itaquera aqui, né? Também, né? Outro dia eu fui gravar lá o final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo. Cara, pra sair de lá... Pra chegar é bem complicado o acesso, pra quem mora aqui na zona oeste. Mas sabe qual é? Vai de carro, né, mano? É, é. Então o rolê... Eu fui também. Eu fui lá no camarote da Nike, os caras me chamaram. Mano, eu fui antes só de metrô. Metrozão. Você pega o metrô, vai, vamos falar aqui, a gente tá aqui do lado da estação Palmeiras Barra Funda, que é o extremo oposto. Pra quem não é de São Paulo, assim, o extremo oposto do oeste é Palmeiras Barra Funda, do leste é Corinthians e Itaquera. Até nisso os times são opostos. E aí você pega aqui, na Palmeiras, você chega lá e no máximo meia hora, mano. É, porque você pega uma retona, né? Você nem desce. Não, o metrô é meia hora. Então, assim, se você quiser ir de carro, parar, estacionar o carro, aí você tá fodido. Mas não é pra ir de carro pra lá. É, pega os caras com câmera, né? Vai de trem ou de metrô, que é rapidão. Eu não ia. Eu não ia.